Quem conhece o Minha Prateleira há mais tempo sabe que a gente curte muito obras mais 18. E hoje eu tenho uma sensacional pra mostrar pra ti. Acontece que faz pouco tempo, O Lobo Solitário chegou no volume 28, então encerrou a publicação dele no Brasil. E junto com esse volume, a Panini mandou cards sensacionais, olha só que bacanas. Muito bonitos. Só que você pode pensar, poxa, acabou o Lobo Solitário, né? Agora a gente tá órfão de Kazuko aqui no Brasil. E é aí que eu te digo que não. Antigamente, lá em 2006, a Conrad, saudosa editora, já tinha lançado Yuki, Vingança na Neve, em 6 volumes. Aqui eu tenho 5, que foi o que eu consegui encontrar no Cebo, ali por 2018, se eu não me engano. E é simplesmente sensacional. E quando eu comecei a ler isso daqui, eu tava na Praça de Alimentação do Shopping, esperando um aluno meu, daí eu tava lendo assim, e eu percebi que, cara, peraí. Não dá pra ficar lendo isso daqui de boas assim, em público. Porque tem várias cenas bem pesadas, em vários sentidos diferentes. E há um tempo atrás, a gente fez um vídeo de drops, aqui mesmo no Minha Prateleira, falando sobre mangás que a gente gostaria que retornassem. E dentre eles, tava Yuki. E vocês não podem imaginar do tamanho da minha felicidade ao descobrir que a Panini decidiu relançar Yuki, agora como Lady Snowblood. É sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Como eu falei anteriormente, aqui no Minha Prateleira a gente adora obras mais 18. A nossa coleção tá cheia desse estilo, aqui nos quadrinhos, nos mangás também, na outra prateleira, lá nos livros tem alguma coisinha também. Nós curtimos realmente esse estilo. Sendo ele pra um lado mais sensual, ou sendo pra um lado mais de violência. E essas duas coisas, tu vai ter aqui em Lady Snowblood. E é simplesmente maravilhoso. Isso aqui foi publicado originalmente em 1972. Na verdade, entre 1972 e 1973. E pra ti ter noção de como isso daqui tem um pezinho lá no errado, ele foi publicado dentro da Shueisha Weekly Playboy. Que surpresa! Eu quero que tu entenda uma coisa sobre Lady Snowblood. A Yuki, personagem principal aqui, ela é uma mulher muito forte. E que usa a sua sensualidade completamente a seu favor pra conseguir completar uma vingança que nem é dela. A vingança nunca é plena. Quando eu falo mulher forte, é bom te fazer um paralelo interessante. Há um tempo atrás, foi publicado aqui no Brasil em três volumes pelo Pipoca Nenkin, o Druna. E quando o Druna foi reapresentado aos leitores brasileiros pelo pessoal do Pipoca, eles trouxeram assim como se fosse uma mulher completamente forte e esperta, inteligente, que vai usar a sua sexualidade pra atingir os seus objetivos. Só que eu não vi isso. Quando eu li Druna, e não me entenda mal, eu adorei a leitura, eu acho que ela foi muito boa, só que... Eu não vi essa mulher forte em Druna. Eu vi uma mulher fugindo constantemente, eu vi uma mulher desesperada e que foi abusada várias e várias vezes. Já aqui, em Lady Snowblood, é completamente o oposto. Todo mundo tá sempre na mão dela. Ela é praticamente o lobo solitário. Só que mulher... e sem aquela honra. E só porque eu disse que ela não tem a honra do lobo solitário não significa que ela seja uma pessoa ruim. Não. A única coisa que acontece é que não importa. Quem tiver na frente dela, quem ficar no caminho dela, na sua estrada de vingança, vai... tombar. Opa, alerta de gatilho. Olha só. Eu vou começar a explicar agora um pouquinho sobre as motivações da Yuki. Então, se tu for uma pessoa um pouco mais sensível, talvez tu queira ir na cozinha tomar um copo d'água pelo próximo 1 minuto e meio de vídeo. Depois, volta aqui com a gente. Só pra te entender, sobre o que se trata Yuki? A história começa no ano 20 da Era Meiji, durante uma grande revolta que houve, porque o governo decidiu que os homens deveriam se alistar obrigatoriamente para o exército. Então, durante todo aquele fusoê ali, um grupo de pessoas mal intencionadas acaba tocando terror aonde eles estão e acabam destruindo a vida de uma mulher. Matam o filho dela, matam o marido dela e abusam dela durante dias. Essa mulher, quando ela finalmente consegue se livrar de uma das situações onde ela está colocada, ela mata os seus captores. e isso acaba atraindo as autoridades para o local e ela é condenada à prisão perpétua. E lá na prisão, fica tranquilo que eu não estou te dando spoiler, na verdade. Isso aqui é só pra te entender a história. E assim que ela percebeu que ela estaria presa lá pra vida inteira, ela decidiu que ela tinha que achar outra forma de finalmente poder concluir a sua vingança. Então, ela começa a se oferecer pra todos os guardas e pra qualquer homem que aparecer naquela cadeia. E em uma dessas pessoas que ela seduz acaba até tendo uma cena muito bonita que ela seduz o capelão, que é a figura religiosa presente na cadeia. E quando ele se deixa seduzir, né, e acaba entrando em relação carnal com essa mulher que virá a ser a mãe da Yuki, tem uma cena muito bacana que mostra um colar de contas budista e esse colar de contas se arrebenta. Então, fica essa alegoria dele ter quebrado os próprios votos, cara. Que cena incrível. Então, ela vai acabar engravidando deste homem e tendo uma filha chamada Yuki. Ela queria muito ter um filho, mas acabou tendo uma filha. E essa filha vai ser a portadora da sua vingança. Infelizmente, ela acaba morrendo no parto e essa menina é criada da forma mais forte que tu puder imaginar. Ela é criada com um único objetivo, que é conseguir completar a vingança da sua mãe. E ela vai fazer isso. Toda essa história da Yuki vai ser mostrada pra gente em quatro volumes. E cada volume tem pequenas histórias que vão mostrando mais treinamentos dela. Aqui, por exemplo, ela vai aprender a bater carteiras e isso vai ser algo muito importante pra ela no futuro. Ela vai aceitando pequenos trabalhos que nem o Lobo Solitário mesmo. Cara, é simplesmente genial. E isso daqui não é simplesmente uma história do Kazukoiki, porque também tem outra pessoa aqui relacionada, que é o Kazuo Kamimura, na arte. Eu, particularmente, na primeira vez que eu vi, eu estranhei muito a arte dele. Eu achei a arte muito dura, muito estranha, às vezes até bem infantil. Só que conforme tu vai passando a história, tu vai vendo que aquela arte realmente casa. Por ser uma coisa completamente de época, fecha muito bem. Os cenários que ele monta são realmente muito bonitos, especialmente quando a gente vê construções. A arte dele no ambiente urbano é simplesmente maravilhosa. Yuki é algo que tu realmente deveria ter na coleção. A título de curiosidade, o Yuki já foi adaptado pra cinema. Em 1973 e 1974, saíram dois filmes. O primeiro adapta a história inicial toda de Yuki, que vai estar presente em quatro volumes. E o outro é uma história paralela lá, que foi inventada só pro filme mesmo. Que já é meio capenga, mas o primeiro realmente muito bom. E esse filme, com essa personagem tão maravilhosa, acabou inspirando outra personagem muito importante do cinema. Ela inspirou a All Rain, interpretada pela Lucy Liu no Kill Bill, do Quentin Tarantino. Muito aqui do Lady Snowblood tá presente lá no Kill Bill, cara. Então, lê isso daqui, assiste o Kill Bill de novo, que vai pegar várias referências simplesmente maravilhosas. Lógico, principalmente no que toca a personagem da Lucy Liu, né? A All Rain. Porque até a origem dela tem similaridades aqui com o Snowblood. Kill Bill é um filme que eu acho maravilhoso, e eu fiquei muito feliz de saber que teve inspiração aqui numa história do Kazuki. Ah, sim! Teve mais um filme de Lady Snowblood que foi lançado em 2001. Mas se eu fosse tu, corria desse filme porque ele é, tipo, futurista e completamente drogado. Então, se tu tá afim de ler uma história sobre uma mulher forte de verdade, Yuki, aqui no Lady Snowblood, vai ser a pedida com certeza. Se tu te divertiu com esse vídeo, deixa o teu like aqui, te inscreve no canal, por favor, aciona aquele sininho pra te receber as notificações, porque isso realmente faz diferença. E não esquece de deixar aqui nos comentários outros mangás do Kazukoiki que tu curte. Se tu já leu o Lomo Solitário, se tu já leu o Yuki, comenta aqui pra gente e fica a minha indicação, cara. Porque eu acho o seguinte, a Panini não vai largar o Kazukoiki de mão. Então, a gente tem muita chance de ver, depois da publicação do Yuki, o retorno do Crying Freeman. Panini, eu nunca te pedi nada. Crying Freeman é uma coisa que a gente precisa ter aqui no Brasil de volta. A gente se vê no próximo.